Como vocês já sabem, isso não é uma cana, isso é um talo de milho, um caule de pé de milho está fincado aqui no peito de aço da Hilux incrivelmente vermelha, olha aí, olha só guerreiros Certo? A safra do milho está se encerrando e vamos iniciar a preparação da terra para a safra de soja e a Hilux incrivelmente vermelha dá assistência em fazenda e está aqui ela fazendo a sua revisão de 10 mil quilômetros tradicional, nesse exato momento com 370 mil quilômetros, o óleo já foi drenado olha o óleo do motor, estamos deixando ele no fio de azeite ali, escorrer o máximo possível e vamos fazer aquela checagem geral, mais palha de milho aqui, eu tenho quase certeza que quando a gente tirar o alojinho do filtro de ar, vai ter palha de milho lá no filtro de ar mas faz o seguinte, vamos dar um confere, passar um pente fino nela, fazer um raio-x na Hilux escreveu meio de vermelha após a vinheta Senhoras e senhores, saltações, aqui quem vos fala é o Netão falamos direto da Gautomecânica 4x4 de Sinop do Mato Grosso e vamos começar mais um BDA 4x4 BDA, o seu canal de cabanetes classe A sim, o seu canal preferido, o seu canal número 1 assistam o vídeo se fica fã para você que é o nome desse canal, saiba, essa aqui é a Hilux incrivelmente vermelha a Hilux mais famosa desse canal já faz mais de 200 mil quilômetros nós acompanhamos ela em serviços mensais de 10 e 10 mil nesse percurso ela já trocou corrente de comando, óleo de câmbio, coxi de motor, bomba de vácuo já fez diversos serviços, tanto de revisões de troca de óleo quanto de serviços mais localizados, mais avançados beleza? e hoje a gente está fazendo um serviço ali de 10 mil tá com 370 óleo e filtros e mais do que a gente detectar na revisão vamos lá, que já temos algumas coisas detectadas e vocês querem saber o que é, não é mesmo? certamente que sim olha a Hilux incrivelmente vermelha na posição Oscar Goes To a Hilux vermelha, bandeira do Brasil e a garbosa ali toda emperequetada ah, vale uma foto, hein? vejam aí, guerreiros, a lendária dupla chocolatinhos do BDA bilionário e muso garrados na orelha MM vamos lá senhoras e senhores, aqui foi detectado folga nos dois pivôs inferior e uma articulação e aí a gente já percebe aqui, olha isso aqui, ó ó desgaste no ombro interno do pneu nesse lado desse lado aqui também olha aqui e aqui está bem mais acentuado o desgaste, hein? olha aí então vai ser necessário fazer um rodízio de pneus aqui trocar os dois pivôs inferior e a bucha de ó, palha do milho que eu falei pra vocês, ó palha do milho é o que vai ter nela e aí o interessante é o seguinte, vai ter palha de milho hoje certo? aí quando for na lavória de soja vai estar um monte de casca de soja pendurada nela e assim caminha a humanidade beleza, guerreiros? soltando o filtro ali ó, mais palha de milho aqui, ó olha o que tem de palha de milho aqui, ó cana de milho aqui é um pedaço de do talo do milho aqui, ó olha só aí ou seja, essa caminete está entrando dentro da lavoura, guerreiros aqui mais pedaço de milho aqui, ó olha aí ela está entrando dentro da lavoura e está fazendo a checagem da terra, né? tem que analisar o solo, tudo e eles ainda pegam uma caminete como essa aqui nesse uso brutal dela que percorre em 20, 30 dias 10 mil quilômetros e ela não tem nenhum vazamento que eles tem aquela, aquela umidade sabe aquela coisa? não tem, impressionante, né? ó, mais palha de milho aqui, ó ó ó ó mais palha de milho aqui bom, que já chegou a notícia aqui acabei de ouvir o milionário falando com o Diogão ali que essa parte do pivô e braço vai ter que ser feito outro dia ele não consegue fazer hoje vai ter que fazer só a troca de óleo hoje e fazer outro dia, beleza? então vamos lá, olha aí, guerreiros mas pode fazer o rodízio, pode fazer o rodízio pode ir para trás esses pneus aí para ir garantindo já aí, guerreiros, vamos fazer a troca de óleo dela e vamos fazer o rodízio eu quero te ajudar lá, o milionário regulando o freio aí vai dar aquela regulada do freio engraxar o cardan, apertar a grampa tá vendo? ele já deu, confere, tá boa com certeza tá boa ali a sapato de freio que ele já deu, confere trezentos e setenta mil km, guerreiros Toyota Railugos, incrivelmente vermelha vamos tirar o alavino do Filho de A você me chama aqui para a gente ver dentro, tá? a gente vê a espalha de milho que vai estar lá ô turma dos mal-vindos antes que você entre em desespero aí não, vai deixar com folga estamos exatamente no plantio da soja não pode perder nem um minuto tem que ter o básico necessário aqui da troca do óleo e depois na próxima faz o pirô tem folga? tem mas a gente sabe que ele tem uma vida útil a gente passa para o cliente e ele sabe o que tem que fazer beleza? não pode deixar assim não pode ficar assim vai ficar assim sabendo não tem aquela folga excessiva que vai ser preciso um problema ó, não sei gente, se tem um exemplo de manutenção essa caminhonete aqui é o que nós podemos chamar de exemplo de manutenção, né? trezentos e setenta mil km e tá perfeita perfeita exatamente aqui é a etiqueta dela nós trocamos dia vinte e cinco do oito com o trezentos e sessenta hoje é dia vinte vinte e oito hoje é vinte e oito do nove, guerreiros exatamente trinta e três dias após a última troca tá aqui ó tá com trezentos e setenta mil foi o que eu falei pra vocês essa caminhonete roda dez mil km por volta de trinta dias vinte e oito, trinta e três, trinta, enfim por volta de trinta dias essa caminhonete roda dez mil km então ela além de ser uma caminhonete de uso brutal é um uso brutal incessante que ela percorre dez mil km em trinta dias e faz a manutenção corretamente então agora ela tem que fazer essa revisão aqui mais rápido ao milionário mandando a graxa azul e olha lá que beleza olha lá que achou saiu, guerrilhos apontou ali a graxa azul show de bola essa aqui é a original lembra que essa cruzeta teve problema? agora por cima original olha lá os quatro lados tá vendo daquilo aí melhor ok os quatro lados passou graxa tá vendo? os quatro lados vamos ver aqui olha lá então, guerrilhos os quatro lados passou graxa vocês lembram dessa cruzeta central? tivemos um problema com ela que ela folgou essa caminhonete folgou num serviço de cruzeta dela acho que esse vídeo aqui, ó aí a cruzeta central folgou e a gente mudou a posição ali porque isso melhorava e não dava certo a cruzeta realmente era paralela e não dava engraxada aí eu falei pra ele agora eu vou pôr essa paralela de novo vai trabalhar deve aguentar 30 dias uma cruzeta paralela eu vou pedir um original 1200 é um original 1200 e 1300 vamos pôr nela pronto colocou o original ali tá aí já vai fazer 10 mil a outra não fez 10 mil e claro que esse original vai fazer bem mais tempo olha eu aqui, ó gostaram de mim aí? olha lá você tá murchado na barriga beleza, guerreiros? então é isso aí vamos acompanhar mais um 10 mil da raios vivem a medir vermelha aqui, impressionante né? tá toda sequinha, né? tudo no seu devido lugar ó isso é revisão, guerreiros isso aqui é revisão isso eu falo pra vocês é plano de manutenção essa aqui é a prova sem falar, guerreiros que no vídeo da troca de corrente dela que foi esse vídeo aqui, ó nesse vídeo a gente desmontou o motor e aí deu pra ver o quão estava bom o sistema de arrefecimento sem perfeito não tinha nenhum lodo nada, nem ferrugem nada lodo aquele o dióxido de ferro que não é lama, né? o dióxido de ferro vai ferrujando e vai ficando tudo marrom não tinha o motor por dentro estava perfeito limpinho sem borra, sem nada nada grudado troca de óleo correto óleo certo óleo, filtro gente, para com essa mania boba de deixar filtro troca assim, troca não quem inventou isso? foi o Boris foi o Boris que inventou isso mas limpar o sistema de freios onde não tem rigorosamente nada que se suja é realmente de se tirar o chapéu tamanho o talento eu não acredito no que eu ouvi não acredito no que eu ouvi não pode ser verdade isso que eu escutei agora afinal de contas ele fala que não precisa levar freio, né? e aí o que acontece? troca isso filtro de ar carro turbinado a maioria dos veículos a grande parte dos veículos do Brasil estão em turbinados até os veículos gasolina filtro de ar troca em toda troca se troca o filtro de ar troca não limpa troca filtro de ar é o que mais contribui para a vida útil para a longevidade da vida útil de uma turbina então troca o filtro de ar beleza então, guias hoje em dia de 10 a 10 mil no remédio que começa aqui é trocado todos os filtros logo todos os filtros óleo do motor e o que precisa de vento aqui vamos fazer o rodízio vamos fazer o rodízio vai fazer o rodízio agora e nudo entendeu, guias? ah, e outra coisa rodízio de 10 a 10 mil quilômetros também tem gente que leva um ano para fazer 10 mil quilômetros, né? essa caminete que leva um mês e olha como ela está firme olha, perceba como ela está nota 10, né? vamos baixar ela aqui vamos dar uma olhada embaixo daqui a pouco a gente continua com esse vídeo dela aí e vendo mais detalhes do serviço meu Deus o milionário me mostrando olha o sensor bate aqui, guias olha isso tá vendo que isso troca esse filtro a cada 10 mil vamos dar aquela limpada aqui com limpo contato, guias bater bem batido devagarzinho ali no style vamos acompanhar aqui em tempo real o milionário tirando do alojamento o fruto de ar e aqui, guias a gente olhou o nível do óleo olha a sujeira que está aqui em cima tá vendo? porque essa parte de hidráulico tem essa característica de suar da tampa do exatório isso aqui é meio que normal do sistema hidráulico, certo? e aí lembra que tem atualização daquela capinha aqui para evitar que essa poeira grude aqui em cima olha aí tá vendo? essa aqui é 2017 a 2021 já tem olha lá, guerreiros olha lá em tempo real olha aqui a palha olha aqui a palha do milho se eu mostrar um filtro desse aqui para o Juninho ele fala não, Juninho deixa assim tá bom tá bom vamos vamos mato vamos ver dentro é até que não tá aquela sujeira óleo não tá tá tranquilão mas o sensor tem que limpar também tá vendo, guerreiros? na nossa revisão aqui vai tirar o alojamento lava pega o sensor limpa pega o alojamento aqui do combustível desmonta a roda olha lá a roda traseira já tá aqui pra colocar na dianteira ela tava cheia de barro grudado nela se a gente coloca essa roda que tava na traseira com o barro na dianteira o que acontece? vai vibrar a direção então a gente vai lavar as roda pra montar entendeu, guerreiros? pequenos detalhes que fazem a diferença impressionante, né? interessante, milionário aqui ó isso aqui é aquela peça nova, né? e deu uma suadinha aqui no conector mas não, é só poeirinha só não é vazamento não sabe o que é isso aqui? é aquela serinha que põe na peça nova pra proteger, tá vendo? dá pra ver que não é óleo beleza, guerreiros? olha aí ó hoje não tem palha suja é o normal tá vendo aí? então vamos limpar aqui limpar lá deixa eu mostrar pra vocês aqui o óleo da direção deixa eu dar uma limpada primeiro, né guerreiros? vamos dar uma limpada aqui pra olhar certinho vamos dar uma limpada aqui ó óleo tá limpo foi tocado aquele dia do motor então 20 mil quilômetros certo? aquele detalhe, guerreiros fiz combustível pra não ficar pingando a lataria você tira o fiz combustível ali coloca na bandejinha pra não pingar no motor na lataria enfim pra não fazer uma lambança lá vem o muso olha lá o amado das multidões olha aí tava assuntamente tinha barro grudado, Messias olha lá olha aí guerreiros tá vendo? tinha barro grudado aí você pega bota o pneu desse com barro na roda da dianteira vai vibrar aí o cliente vai falar bem assim o que vocês tiveram aqui que estragaram a câmera depois da revisão e realmente não é que o mecânico estragou é que faltou expertise ao mecânico nesse momento então a gente vai lavar as quatro rodas pra botar essa no lugar nesse rodígio aí beleza? essas estavam na traseira vem pra dianteira Netão como é que faz o dígio Netão? eu particularmente gosto de fazer em H certo? só faz isso aqui aí tem aqueles cara que faz em X faz em Z põe o step pra rodar enfim nesse caso aqui é a dianteira na traseira e pronto porque eu não sei se é verdade se é mentira dizem que os arames do pneu estão acostumados a rodar na posição quando você vira de lado você torce os arames e pode ser que faça bolhas no pneu por causa disso você prejudica a estrutura do pneu é verdade? não é? cara faz o rodízio aí tá bom demais ó remoção do do logístico de combustível serviço top gun veja a categoria do movimento dessas mãos veja a habilidade veja a concentração nada desvia esse olhar olha que capacidade olha o capricho olha o detalhamento da limpeza deste sensor aí eu faz tempo que eu não fazia aquela que eu não falo aquela frase né? quem lembra? lá do começo do canal mão de obra não se compara mão de obra não se compara serviço não se compara hoje é revisão de troca de óleo aqui na Hilux que vem em vermelha olha aqui o talento olha o talento do sensor vocês estão vendo? é isso aí é isso aí olha a garbosa finalizando o serviço alojamento do filtro de ar limpo moldura do motor limpa filtro de combustível limpo trocado veículo pronto abastecido o óleo do motor vamos levantar agora colocar os pneus vamos levantar agora e vamos colocar os pneus guerreiros e agora estão aqui ó lavado certinho certo protocolo águia lavou aqui o pneu nota 10 não é mesmo? nota 10 e desta maneira nós encerramos a revisão de 370 mil da Hilux incrivelmente vermelha olha lá o S dela 270 mil não 370 mil se por acaso eu falei 370 até agora me equivoquei show de bola 370 mil quilômetros rodados então tá pronto aqui a revisão desta caminhonete incrivelmente vermelha show de bola pra encerrar esse vídeo guerreiro deixa eu mostrar pra vocês esse veículo que é interessante aqui ó no comando do ataque ele mesmo menino chinês o filho de dona salete garrado na orelha essa caminhonete aqui tem um vídeo dela que ela tá com 516 mil quilômetros sim essa Hilux aqui tá com 516 mil e foi tinha vários problemas nela tem até um vídeo apresentando ela no canal aí e aí olha essa interfeita aqui colocada tá vendo a roda fônica do ABS lá dentro tá vendo que ela tá bem pro canto direito vocês tão vendo aí no vídeo a roda fônica tem a engrenagem lá dentro tá bem fora do lugar bem fora do lugar tá os dois lados né menino chinês a gente desmontou um lado ali pra tocar o que tava vazando a ponta de eixo e aí tava fora o sensor tiramos esse lado pra ver também tá fora por isso tá a luz da ABS acesa lá então guerreiros ainda tá vazando o pior é o seguinte ainda tá vazando o sensor aí o retentor olha aqui então vamos fazer o seguinte vamos desmontar essa ponta de eixo arrumar o sensor a roda fônica no lugar dele e trocar o retentor novamente tá vendo uma Hilux de 500 mil quilômetros 500 mil quilômetros vocês acreditam nisso? não acredita? então olha aqui 516 mil e vinte e quatro quilômetros e tá chegou chegou aí firme com a porta ela tem alguns problemas de motor mas segundo que ele foi feito aí ele pediu pra ele colocar o amortecedor novo kit de altura e arrumar essa parte de suspensão o motor não vai ser feito nela beleza? pessoal aí eu tenho um vídeo apresentando essa caminhonete e como que ela chegou a 500 mil quilômetros mas eu queria fazer esse comentário do defeito colocado aqui na pontadinha de traseira aqui passou pelo protocolo AG vocês estão vendo higienização do sistema do local a ser instalado colocamos retentor novo e acertamos a posição da roda fônica do outro lado vamos ter que fazer o mesmo serviço já foi feito vai ter que fazer novamente eu não estou criticando mais as oficinas eu não eu vou falar pra vocês eu falei pra vocês eu não critico mais as oficinas eu só falo que os mecânicos hoje em dia eu não vou chamar eles de zebra não vou chamar de zebra mais só quando fizer as ebis mesmo daquelas do tipo de colocador epóxi do tipo de montar errado do tipo de vender peça nova como usada e as ebis aqui faltou o que? curiosidade faltou buscar conhecimento faltou buscar na internet tem nossos canais mostrando como é que monta isso aí faltou isso pra ele beleza, Guerreiro? show de bola? então defeito colocado vamos seguir e aí e nessa caminhonete de 500 mil quilômetros estamos negociando a remoção do motor para reparo de vazamento se der esse serviço de vazamento do motor eu faço um vídeo do serviço mas tem um vídeo apresentando essa caminhonete aí no canal, tá? e desta maneira aqui está finalizada a revisão da Hilux incrivelmente vermelha com as rodas no lugar lavadas rodízio feito olha o filtro dos motores trocados vamos agora para mais 10 mil quilômetros ou até a hora que ele trouxer ela para fazer esse reparo dos pivôs aí que ele falou que vai fazer na próxima show de bola, Guerreiros? ele vai fazer falou que vai fazer o pivô e a o pivô e a articulação que está ruim na próxima ou assim que ele tiver serviço tá na época vou repetir aqui ô turma do mal vindo época da lavoura de soja esse óleo de soja que você tem aí para fritar o seu bifinho aí o seu frango é da lavoura de soja o frango que você tem aí é da lavoura de soja não pode parar se você se alimentou hoje agradeça o fazendeiro e agradeça a agrautomecânica que mantém o fazendeiro sem parar nos agradeço também ou todo mundo mal vindo você comeu um pãozinho hoje esse trigo aí veio das fazendas e agradeço a agrautomecânica que a gente mantém as caminhonetes no 12 show de bola já deu like no vídeo já se inscreveu no canal águia automecânica 4x4 respeito por você respeito por sua caminhonete até o próximo vídeo se Deus quiser e aqui e abraço e aí e aí e aí e aí e aí Se inscreva no canal.